Hoje é o Dia Mundial da Água e para comemorar a data, a Agência Nacional de Águas organizou uma exposição que traz os avanços dos métodos de medição do volume de água no planeta. Desde pequeno a gente aprende, água é fonte de vida. Se a gente não beber água, a gente morre. A gente precisa da água para viver. A importância da água é para a nossa sobrevivência e também para plantas, animais e árvores. A maior parte do planeta, cerca de 70%, é coberta por água salgada dos mares e oceanos. Apenas 2,5% da água que existe no mundo é doce. O Brasil concentra 18% dela. E para saber mais detalhes sobre a água do nosso território, o Brasil conta hoje com o que há de mais moderno. As medições já são feitas lá no espaço com a ajuda de satélites. O monitoramento é realizado em quase 5 mil pontos distribuídos nas 12 regiões hidrográficas brasileiras. São observados os níveis de água, considerando as chuvas e o volume dos rios. As primeiras medições de que se tem história foram feitas no Rio Nilo, no Egito. De lá para cá, muita coisa mudou. E quem quiser saber mais sobre a história da hidrometria, a ciência que mede e estuda a água, basta vir até a exposição Água na Medida Certa, organizada pela Agência Nacional de Águas, ANA. A mostra foi inaugurada nesta quinta-feira, quando é comemorado o Dia Mundial da Água. Que foi o início da evolução tecnológica da hidrometria no país. Citamos parte lá desde a época do Egito e chegando aqui na última parte da exposição, que vem a ser a utilização tecnológica dos satélites. Depois de Brasília, a exposição vai percorrer o país. Além de tratar da importância da água, a iniciativa busca mostrar para os jovens uma nova possibilidade de mercado de trabalho. É necessário dar continuidade a esse esforço e abrir maior número de escolas para hidrotec, que é uma necessidade, e formar pessoal para assumir nos próximos anos, dar continuidade aos trabalhos. Na abertura da exposição, também foram assinados acordos entre a ANA e o Ministério da Integração Nacional, para assegurar que todos os brasileiros tenham acesso à água de boa qualidade. É o projeto de integração da Bacia do São Francisco, onde nós vamos levar água e garantir água boa de qualidade para 12 milhões de nordestinos brasileiros que vivem nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e no Ceará.